Eu queria levantar uma bola. Você acha que o Estevão está animando mais que o Hendrik quando o Hendrik surgiu no time profissional em 2022? Você está mais encantado com o Hendrik? Porque eu tenho a impressão que o Abel está mais encantado com o Estevão do que com o Hendrik. Eu acho que o Hendrik, a gente é mais expectativa com o Hendrik. Eu acho que isso pesa um pouco na avaliação. O Estevão, ninguém dava nada pelo Estevão. Nada entre aspas. A gente sabia mais ou menos dele, mas não era o fenômeno burburinho que era com o Hendrik já na base. O Hendrik era muito grande já na base. Ele decidia muitos jogos grandes. Ele já era jogador de seleção de base. O Estevão, a gente tinha pouco... Ouvia menos falar dele, então tinha menos expectativa. Então eu acho que o Estevão está surpreendendo mais porque a gente não tinha muita expectativa. E o Hendrik já subiu com muita expectativa. Ele já subiu quase vendido já para fora, enfim. Mas eu acho que se a gente for pegar os primeiros jogos do Hendrik como profissional e do Estevão, eu acho que o Estevão está até rendendo mais que o Hendrik. Eu acho que se a gente pegar os primeiros jogos aí... Mas é que, sei lá, é característica diferente, a posição é diferente. Eu acho que o Hendrik, uma coisa que atrapalhou ele é que no começo ele era jogado de centroavante. E aí ele acabando de subir da base ali, jogando de centroavante no meio dos zagueiros, daqueles zagueiros altos, fortes, eu acho que é mais difícil do Hendrik render assim. Então eu acho que ele encontrou um pouco de dificuldade. Depois de um tempo que o Abel achou a melhor posição dele, que foi mais pelo lado direito, e aí o Hendrik cresceu. Então eu acho que o Hendrik foi um pouco prejudicado pelo posicionamento. O Estevão, ele já sobe jogando pelo lado e tal, e ele é mais leve. Na posição certa dele já, né? É, então. E ele é um cara mais no drible, é um cara mais leve, mais plástico, do que o Hendrik, que é mais objetivo ali, né? De dribar e chutar, o Hendrik é mais força, é mais objetivo. Então eu acho que é um pouco diferente a avaliação. Eu acho que se a gente for pegar jogo a jogo ali, talvez a gente vai ver mais do Estevão, mas por esses fatores. Eu acho que por ser outra característica, pelo Hendrik que está jogando em outra posição, e talvez pela expectativa. O Estevão tem mais o fator surpresa que o Hendrik não tinha. O Hendrik, pelo contrário, ele tinha o fator pressão, o fator de, ó, você tem que fazer o que você fazia na base aqui. Todo mundo conhecia já, né? É, então. Mas eu não sei, cara. Eu acho que ainda é o mesmo nível. Você acha que é cedo para falar quem vai ser maior, quem vai ser melhor? Não, com certeza. Está muito cedo. Mas eu não sei. Mas eu sinto que o Abel está mais encantado também. Não sei o que você acha disso, né? Não, eu acho também que o Abel, ele se encanta mais. Mas nos discursos dele, cara, eu nunca vi ele fazer uma declaração que ele fez para o Estevão e para o Hendrik. Eu nunca vi. Eu não me lembro, pelo menos. O Abel parece que, pelas razões que ele sempre fala, não é que ele relutou em colocar o Hendrik no profissional, mas o processo foi um pouco mais longo, né? Parece que o Hendrik passava alguns jogos errando, ou não produzindo tão bem, ele ia para o banco. No ano passado ele começou como titular do Palmeiras, mas logo ele foi para o banco muito rápido e ele ficou durante muito tempo e foi no jogo do Boca, ali naquela temporada de Libertadores, que tudo mudou e depois o resto é história. O Hendrik decidiu o campeonato brasileiro para o Palmeiras, praticamente levou aquele time nas costas e tudo mais. Com o Estevão está muito diferente. O Abel está se declarando para o Estevão nas entrevistas, já pediram para a direção deixar esse jogador até 2027 no Palmeiras. Não sei se isso quer dizer que o Abel também vai ficar até 2027 no Palmeiras, mas assim, ele já deu a letra em alto bom som o quanto ele gosta do Estevão. Ele está muito hipnotizado pelo Estevão. Talvez nos treinamentos, ali no dia a dia, o Abel consiga ver coisas que a gente nos jogos ainda não tenha conseguido ver. Eu acho que o Estevão, por enquanto, é brilhante. É um excelente jogador. Não sei se é uma realidade como o Hendrik já é, mas como o Abel tem o dia a dia e ninguém sabe como é o dia a dia do Palmeiras e esses caras no treinamento, pelo Abel estar falando isso, é porque eu acredito que o Abel esteja vendo coisas que dificilmente ele viu na vida como jogador de futebol. Então, eu acredito que o Estevão esteja... Por isso, o Abel esteja se encantando, dando tantas declarações ao jogador que é o Estevão. Eu estou muito empolgado também com todo mundo. Sim, você falou dele jogar o Mundial. Eu acho que talvez ele jogue por questão de reabertura de janela. Eu acho que a janela só abre em julho, sei lá, alguma coisa assim. Porque mesmo se ele for vendido em abril, ele só vai poder sair quando a janela reabrir, que eu acho que é em julho. Eu não sei direito. Ele já pode ser vendido. As datas, é, ele pode ser vendido. Em 18. Mas aí, ele só pode quando a janela reabrir. Mas aí, talvez, também, acho que dá para segurar até o Mundial. Se for correr de dias ali. Eu acho que isso... Eu acho que ele joga. Esse Mundial, mas certamente, quando fizer 18 e reabrir a janela, ele já está fora. Não tem como. Os caras vão nem se... Às vezes, o Palmeiras tenta segurar, mas paga uma multa ou alguma coisa próxima da multa. O jogador quer sair. Não tem como, né? Sim. Até porque o jogador sabe que, às vezes, a oportunidade é única. Ele pode se lesionar. E, sabe? Ele pode recusar uma proposta, passar dois jogos, ele se lesiona grave. Nunca mais joga o que era antes. No caso, por exemplo, do Ganso. O Ganso dizia que seria melhor que o Neymar, né? Quando surgiu ali o Neymar e o Ganso, talvez um pouco o Henrique e o Estevam, assim, né? Quem é melhor, igual a gente estava discutindo. Ali, todo mundo falava que o Ganso era melhor que o Neymar. Ia ser maior. O Ganso lembrava o Zidane, não sei o quê. E não tem nem comparação as duas carreiras, né? O Neymar quase foi melhor do mundo aí. Enfim, eu tinha então os ligues. Não tem nem comparação. E o Ganso bateu e voltou, né? O Ganso... É, então, enquanto o Ganso fez, não. Mas o Ganso, ele sofreu muito com a lesão que ele teve, né? Ele teve uma lesão séria no joelho e nunca mais voltou a ser aquele Ganso de antes. Então, assim, o próprio jogador quer ir, né? É difícil. Igual o Hendrik lá, falaram que chegou a proposta do Real Madrid. Ele quis aceitar na hora que era o sonho dele jogar no Real Madrid por causa do Cristiano Ronaldo. Então, às vezes, o Estevão tem o sonho de jogar no Manchester City. Se chegam a provar no Manchester City, ele vai querer sair. Não tem o que fazer, né? Então, não tem como segurar. Eu acho que é muito ilusório do Abel querer que ele fique. Muito difícil. E ir pra Leila. A Leila não tem muito o que fazer, né? Igual o Palmeiras e o Brocador pôs aqui que a Leila já já vende o Estevão. Eu acho que é sacanagem a gente querer culpar a Leila. Ah, vendeu o Estevão. Não tem muito o que fazer. Não é a Leila, né? Se o jogador quiser ir, ele vai. Mas, se eu fosse o Estevão, eu não iria pro Chelsea. Que é o Chelsea que vem pipocando nos noticiários esportivos por aí. Se eu fosse ele, eu não iria pro Chelsea. E também não iria jogar com o Guardiola, cara. Sinceramente. Eu acho que o estilo de jogo do Estevão não combina com o que o Guardiola talvez pense de futebol. Não sei se você seja o Messi. Aí, ok. Mas, cara, eu também não iria pro Manchester City, não, cara. Não iria. Não iria. O Gabriel Jesus foi... Porque na Copa de semana, né? É. O Gabriel Jesus foi pro City e teve muita dificuldade com o Guardiola, né? Muita dificuldade. Fez os seus golzinhos, mas eu não iria. Gente extremamente talentosa, como é o Estevão, como parece que vai ser na continuidade da carreira, eu acho que nesses caras que veem o futebol, assim, mais como... Pô, eu acho o Guardiola genial, mas, pô, é diferente, né? Todo mundo vira robôzinho na bandeira, né? Todo mundo roubou. Parece que os caras estão jogando videogame, não tem espaço pro improviso, entendeu? E o Estevão parece que não se adequaria ali. Posso ter enganado, claro. O Guardiola pode mandar contratar o cara e falar, ó, você vai ser o diferente aí, você tem liberdade. Ok, mas pelo que a gente veja do Manchester City jogar, e que eu acho também hipnótico, é aquele time que é um time perfeito, cara. Um time bizarro, né? De bom. Mas acho que o Estevão não combina. É, então, mas é. Eu acho que tem mais a cara de Real Madrid, Barcelona. Enfim, mas, sei lá. Eu acho que o Chelsea também não iria, né? O Chelsea hoje tá em baixa, mas... Com certeza eu não iria. Com certeza eu não iria. Eu não iria também, o Chelsea. Apesar da grana ser violenta, né, cara? Mas, assim, pensando na carreira, que o moleque já está com a vida ganha, que ele é muito bom de bola, dificilmente ele não irá pra um grande clube europeu. Cara, o Chelsea, pelo amor de Deus, não faça essa cagada, não faça buíça.